Pois é, Beraldo, vou passar para você, deixa eu só trazer um outro elemento aqui para a nossa discussão, mas a gente segue falando das eleições 2024 aqui em São Paulo, porque além da participação do presidente e do ex-presidente nas campanhas, as alianças também devem fazer toda a diferença para Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Pablo Marçal, candidato derrotado do PRTB, já sinalizou apoio ao atual prefeito. O empresário disse que enviou uma mensagem parabenizando o Nunes, que está disposto a apoiá-lo, claro, se houver comprometimento com algumas pautas. Quem também estará com o atual prefeito é o PSDB, que declarou a aliança logo após a divulgação dos resultados. Já Tabata Amaral, quarta colocada na disputa, enfatizou seu histórico de posicionamentos, afirmando que nunca se omite e nunca opta por votos nulos ou abstenções, declarando apoio a Boulos. Isso, inclusive, vai na contramão do que ela disse aqui na sabatina da Jovem Pan. Pois bem, além disso, a deputada federal disse ter sido responsável por tirar Marçal do segundo turno. E há pouco, inclusive, isso há alguns minutos, Marina Helena, do Novo, também manifestou que irá apoiar Ricardo Nunes no segundo turno. Enfim, vou começar essa com o Beraldo. Beraldo, um candidato que tenha sido hostilizado por outro, ele deve esquecer uns insultos, os xingamentos, e aceitar o apoio daquele que sinaliza a possibilidade de apoiá-lo de maneira formal? Há limites quando você precisa receber algum tipo de apoio ou quando eles estão no mesmo lado do espectro político? A migração de votos lhe parece orgânica e esperada? Talvez nem seja necessária a manifestação de apoio. Tenho a dizer que, na política, apoio não se recusa, porque você nunca sabe o que está por trás ali, passando na cabeça do eleitor e qual é o número de eleitores que vai fazer a diferença no final. Mas, olhando para o que aconteceu em São Paulo, me parece muito claro de que o eleitor tem a opinião dele. O eleitor que olhou para Pablo Marçal e viu nele uma esperança contra o sistema, sobretudo ele que se colocava num anti-esquerda ferrenho, esse eleitor não tem como ir para o lado de Guilherme Boulos. O que resta para Pablo Marçal talvez seja engajar o seu eleitorado para que esse eleitorado vá votar e não aumente a abstenção. Mas, do ponto de vista de, depois de tudo que aconteceu, ele simplesmente começar a fazer campanha, eu não duvido, porque a gente precisa lembrar que no dia seguinte, ou talvez até na mesma noite em que ele levou uma cadeirada de Datena, ele trocou mensagens com o Datena. Enfim, no dia anterior tinha trocado mensagens para tentar fazer alguma aliança. Então, não dá para entender muito bem qual é a linha a ser adotada neste caso. Agora, a mesma coisa, Marina Helena, quando ela olha para esse cenário, ela que vem de uma candidatura amplamente contra a esquerda, não tem como ela fazer campanha para Boulos. Então, eu acho que esses apoios são simbólicos do ponto de vista do líder, ou do ex-candidato, ou candidato derrotado. Mas, o eleitor em si, ele tem dois caminhos muito claros. A polarização em São Paulo é muito evidente, apesar do Ricardo Nunes não ser um candidato identificado com a direita. Se fosse o caso, por exemplo, do Ricardo Salles ter sido candidato pelo PL. Aí não, é um candidato de direita, estava no governo Bolsonaro e tal. O Ricardo Nunes não. O Ricardo Nunes vem do MDB, ele vem do centro, não é? E está captando essa imagem, não de direita, mas de anti-esquerda, de anti-boulos. E aí é isso que vai trazer esse voto para ele. Então, acho que é simbólico, acho que é do jogo, mas diferença mesmo não faz isso. Só lembro aqui de uma passagem, rapidamente, Caniato. Se não me engano, eu não sei se foi em 2010 que o Geraldo Alckmin foi ao segundo turno. E ele, na virada do segundo, o primeiro ato de campanha após o primeiro turno em que ele conseguiu ir para a disputa do segundo turno, ele recebe o apoio de Antony Garotinho. E houve uma frustração imensa com o Geraldo Alckmin, porque ele era identificado, então, como um candidato contra o PT, anti-esquerda, e quando ele aparece naquele ato de campanha, tirando foto, recebendo em casa o candidato derrotado no primeiro turno, Antony Garotinho, aquilo foi uma decepção muito grande para o seu eleitorado. E o resultado daquela eleição foi, no segundo turno, o Geraldo Alckmin ter menos voto do que teve no primeiro. Então, talvez alguns apoios, Caniato, respondendo a sua pergunta inicial, talvez alguns apoios atrapalhem mais do que ajudem. Mas, nesse caso de São Paulo, acho difícil isso acontecer. Inclusive, Antony Garotinho não foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro. Você, delegado Palumbo, Pablo Marçal, sinalizando apoio a Ricardo Nunes, que disse que vai discutir com a equipe se aceita o apoio formal. Muitos se questionam se eles dividiriam o palanque. Enfim, mesmo após aquelas trocas de ofensas nos debates, é sempre uma pergunta que muitos fazem. Poxa, não parece falsidade? Mas o Geraldo bem lembrou que, em política, não se deve negar apoios. É uma dinâmica que nem sempre as pessoas conseguem compreender, né, delegado? Não, eu realmente também não consigo entender isso. Quando eu estava na vereança de São Paulo, me chamou muita atenção, logo no início do mandato, que a direita ficava se degradando com a esquerda, e depois eles estavam ali tomando café no mesmo ambiente, dando risada e conversando. Em Brasília também não é diferente. É exatamente isso que acontece. Mas, como você mesmo disse, não se nega apoio. E todo apoio agora é importante, seja do lado do Boulos, seja do lado do Ricardo Nunes. Eles não vão negar apoio de absolutamente ninguém. Se a pessoa pode agregar, é lógico que eles vão querer esse tipo de apoio. Exceto se for uma pessoa odiada por todos, né? Tem até algumas pessoas aí que saíram de um milhão e meio de votos e caiu para menos de três, quatro mil na vereança. Isso chama muito a atenção. Chama muito a atenção pelo aspecto de que o povo, ele fica observando esse tipo de atitude. Se você está de um lado, seja direito ou esquerdo, como é que você vai pular para o outro? O povo não entende isso. Uma das coisas que me chama a atenção na política é porque todo político, independente se ele é de direita, de esquerda, de centro, ele apanha o dia inteiro. Todos os dias a gente acorda com crítica, acorda com pancadaria e vai dormir sendo xingado, literalmente. É isso. Mas alguns xingamentos, a gente vê, não, esse aqui é de outro viés político ideológico. Outros, eles não se conformam com determinados atos, com determinadas palavras, com determinado posicionamento político. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo que a política não é tão simples. A política não é para amador. Todos os passos têm que ser preparados. Todos os passos têm que ser estudados. Não é tão simples assim a transferência de votos. Claro, tem pessoas que são fenômenos de transferir votos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não é todo mundo que transfere votos. Então, de repente, se você coloca alguém do seu lado e esse alguém não é aceito pelo seu público, você tende a mais perder do que ganhar. Você, Mota. Agora, as projeções de apoio para o segundo turno nas eleições em São Paulo, tem a questão que envolve Itaba Tamaral. Durante a campanha de primeiro turno, ela se negou a levantar a possibilidade de manifestar apoio num segundo turno. Eu acho que faz parte da estratégia, né? Que é quase como você assumir que não tem chance de ir para o segundo turno. Mas, enfim, agora, ela falando em voto de convicção em Guilherme Boulos e, claro, também o que esse apoio já sinalizado de Marçal Anônios. Caniato, eu não vou entrar no mérito desses argumentos, dessas declarações, porque é chover no molhado, né? Eu acho que a nossa audiência tem plena capacidade de avaliar essas declarações. E isso remete ao comentário que eu fiz antes sobre a receptividade do eleitor para uma pessoa que, aparentemente, é franca, autêntica, diz a verdade, em vez de ficar repetindo esses chavões que a gente ouve, né? Eu ouço desde que sou criança. E eu não sou mais criança, já tem muito tempo. É a mesma coisa, o mesmo filminho, as mesmas frases, o mesmo joguinho, o mesmo estilo, Odorico Paraguaçu reciclado 2.0. Eles falam as besteiras, fingem que acreditam no que estão dizendo, a gente finge que acredita no que eles estão dizendo e segue o jogo. Agora, eu só queria chamar a atenção para um aspecto da política, que eu vejo que muitas vezes o pessoal de direita deixa passar. Uma coisa é a política das ideias, você ter convicções, você acreditar no livre mercado, você acreditar na liberdade, é você convencer as pessoas disso. Outra coisa completamente distinta é a disputa eleitoral. Na disputa eleitoral, você tem que saber como se comportar, saber o que você vai dizer, usar o seu tempo com eficiência, você tem que compreender a dinâmica para saber com quem você deve se aliar, até que tipo de apoio você deve aceitar. E acho que foi o delegado Palumbo, o Peraldo, que falou, muitas vezes a melhor coisa para você é recusar o apoio que você está recebendo. Porque a consequência daquilo ali vai ser ruim para você. Essa disputa eleitoral, ela tem regras próprias. É uma luta inglória, é cansativa, é injusta. E como eu disse, não se trata de propostas. Não tem nada a ver com quem tem a melhor proposta. E eu arrisco dizer que a gente vai ver isso agora, na disputa pelo segundo turno em São Paulo. Vamos ver se vai ser uma disputa de propostas. Vamos ver se o candidato A vai apresentar as propostas dele, o candidato B vai apresentar as propostas, e os eleitores vão fazer uma planilhinha para comparar, olha, essa proposta aqui é melhor do que a do outro. O meu palpite é que não vai acontecer isso. Então, essa questão das alianças é fundamental que os candidatos olhem com cuidado de quem estão recebendo o apoio e qual é a mensagem que vem junto com esse apoio. Falando em apoio, após ser confirmado o segundo turno, entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, eles exaltaram seus aliados em discursos. Enquanto o atual prefeito e candidato à reeleição agradeceu principalmente ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por participar ativamente da campanha, o deputado federal exaltou Marta Suplicy, sua vice na chapa, por ser decisiva nos votos da periferia. A expectativa agora será pela participação de Jair Bolsonaro e também do presidente Lula nessa campanha de segundo turno. Apesar de ambos terem declarado suas preferências no primeiro turno, a participação ativa dos líderes políticos é vista como essencial e decisiva na capital paulista. Delegado Palombo, analisando para essa campanha de primeiro turno, é preciso olhar para o papel de Tarcísio de Freitas, esteve sempre ao lado de Ricardo Nunes, foi, de certa maneira, o fiador dessa candidatura, o grande apoiador do candidato à reeleição. Isso torna uma figura mais forte na política paulista. E, do outro lado, Marta Suplicy, que já tinha sido prefeita, agora vice na chapa de Guilherme Boulos. A expectativa é para essa participação mais ativa do atual presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu penso que foi fundamental o apoio do governador Tarcísio ao Ricardo Nunes. Isso é inegável. Ele realmente vestiu a camisa. Ele esteve no tempo de TV, ele percorreu ruas, ele foi para o corpo a corpo, ele deu declarações, chegou, inclusive, a ofender outros candidatos. Enfim, ele vestiu a camisa. Do mesmo lado, da mesma forma, foi o que aconteceu com a campanha do Boulos, que também vestiram a camisa, não de forma tão intensa quanto o Tarcísio vestiu de Ricardo Nunes. Isso fez toda a diferença. Agora, o segundo turno, é guerra. Não vai ter propostas, não. Eu aposto que eles vão ficar se degradando, um xingando o outro, um acusando o outro, e o que menos vai se discutir são propostas. Aliás, isso já vem acontecendo antes mesmo dos inícios do debate. Então, realmente, eu acho que essas pessoas que estão ao lado dos seus respectivos candidatos, se quiserem que eles ganhem, têm que realmente vestir a camisa, porque ninguém ganha sozinho. É uma equipe. A equipe é formada por essas pessoas, por esses apoiadores. Você, Cristiano Beraldo, a participação de Tarcísio de Freitas na campanha de Ricardo Nunes, de Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, vice na chapa de Guilherme Boulos. Mas, claro, a expectativa agora para a participação de Bolsonaro e Lula nessa campanha de segundo turno. Eu acho que são dois papéis muito distintos nesse primeiro turno entre Tarcísio e Marta. Por quê? O governador de São Paulo tem um peso gigantesco e ele colocou todo o seu prestígio político na candidatura, na campanha de Ricardo Nunes num momento em que aqueles que deveriam servir de referência na sua campanha simplesmente se omitiram diante de uma preocupação com a ascensão de Pablo Marçal. Tarcísio de Freitas foi o único, a única figura de relevância que ficou ali ao lado de Ricardo Nunes e apostou tudo nessa campanha porque tinha assumido o compromisso de apoiá-lo. Então, o governador Tarcísio mostra que honra a sua palavra e que, quando ele combina, ele vai fundo, ele pula de cabeça e vai até o final para ganhar ou para perder, que não fica com receio do projeto da Errado. Da Errado faz parte da política e é importante que aquele que tem ali que constrói uma aliança leve isso em consideração e tome uma decisão consciente. Do lado do Guilherme Boulos com o apoio de Marta Suplicy, o que a gente tem é uma situação em que Marta foi muito importante do ponto de vista político em São Paulo, ela já foi prefeita da cidade, já foi senadora, tem uma longa história na vida política da cidade do estado de São Paulo, mas ela estava como secretária do Ricardo Nunes, já num momento político bastante, de bastante menor visibilidade e aí ela sai para fazer essa chapa que é uma chapa inédita em São Paulo, onde o PT se incorpora numa candidatura majoritária e ele não é o cabeça de chapa. Tanto é que Marta sai do MDB, volta para o PT para cumprir esse papel. Será que eventualmente não encontraram alguém dentro do PT que tivesse a configuração necessária para isso? Não sei. Talvez Marta mais experiente, talvez mais serena, poder administrar ali essa relação que é uma relação sempre difícil entre dois partidos, dois interesses distintos, enfim. Então, acho que ela teve um peso e tal, mas bastante inferior do ponto de vista eleitoral do que teve o governador Tarcísio. E aí, olhando para a frente, Caniato, nesse segundo turno, me parece que o presidente Lula fez mais falta à candidatura de Guilherme Boulos do que o ex-presidente Bolsonaro fez na campanha de Ricardo Nunes. Porque, como eu disse, Ricardo Nunes teve Tarcísio de Freitas, que é uma figura assim, do primeiro time da direita do bolsonarismo. E o presidente Lula não foi tão ativo na campanha de Guilherme Boulos. E me parece que agora é a hora do presidente Lula vir e pedir votos abertamente participar dessa campanha para tentar viabilizar uma vitória de Guilherme Boulos na capital de São Paulo. Pois é, pontos interessantes. Agora, só em relação à Marta, me lembro que a época da escolha dela parece que foi uma aposta do próprio presidente Lula. Fez o convite a ela, ela acabou saindo do MDB, teve aquela saia justa com o Ricardo Nunes, mas enfim, ele acreditava, me parece, num recall positivo da administração dela na prefeitura por conta de alguns feitos, sobretudo os corredores de ônibus e os CELs. Enfim, foi essa a aposta na época. Você, Mota, a possibilidade de entrada de verdade de Lula e Bolsonaro nessa campanha de segundo turno e naturalmente a reflexão sobre o peso do apoio de Tarcísio e de Freitas na campanha de Nunes, os dois sempre juntos nas agendas e também Marta Suplicy na de Guilherme Boulos. Do lado do Tarcísio, eu tenho a impressão que o papel dele foi fundamental. Eu tenho a impressão que ele foi um dos grandes vencedores desse processo eleitoral até agora. Ele tem desempenhado um papel importante e que não é fácil. Ele se equilibra num território muito complicado. Tem gente que fala de uma divisão da direita. Eu acho que o que está acontecendo é uma descoberta da direita. As pessoas se deram conta de que são de direita num primeiro momento. Num segundo momento perceberam que mesmo as pessoas que são de direita têm pensamentos e opiniões diferentes. Aliás, eu sempre disse isso aqui. A diversidade de pensamentos dentro da direita é muito maior do que a diversidade que existe dentro da esquerda. Agora, quanto à participação, eu fico olhando essas cenas e às vezes, Caniato, eu tenho a impressão de que os políticos fazem uma aposta uns com os outros. Um político chega pronto e fala quer apostar como eu vou dizer exatamente o contrário do que eu disse há dois anos atrás e o pessoal vai bater palma e eu vou ser eleito? Aí o outro diz não, duvido. Então, peraí que eu vou lá. Porque só pode ser isso. A gente vê certas coisas acontecendo na política. As pessoas juraram há dois, três anos atrás, um pouquinho mais, algumas coisas e agora estão fazendo exatamente o contrário, estão renegando tudo o que tinham dito diante dos nossos olhos. E o que elas disseram e fizeram no passado está tudo gravado. Então, eu tenho dificuldade de achar que esse tipo de coisa ajude. Eu acho que o que acontece é que não atrapalha o suficiente para tirar o candidato do jogo político. Mas ajudar eu acho difícil.